Baita coluna da Flávia Bódio, na Folha, mostrando o quanto a gente regrediu. Esse pessoal no poder aí é de algum século distante. Antiga Babilônia, 3.750 a.C. Partoni, um fazendeiro sumério, chega à aldeia próxima com uma grande novidade. Amigos, há dois meses que eu e minha família decidimos fazer nossas necessidades... É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Em buracos, bem afastados de casa... Vamos acabar com o cocô! Desde então, ninguém mais ficou doente. Um vizinho comenta desconfiado. Onde já se viu? Tem que se afastar de casa pra evacuar. Outro completa. Eu tenho liberdade de defecar onde eu quiser. Assim, se rouba a liberdade de um povo. Vários aldeões se unem ao couro. A revolta se espalha e a civilização é condenada a viver e morrer, rodeada de cocô. Aquele que abre mão de um milímetro da sua liberdade, em troca de segurança, seja o que for... Não terá nada no futuro. França, 1864. Com um microscópio, Louis Pasteur descobre o que tem azedado cervejas e vinhos da região. Bactérias. O cientista percebe que, ao aquecer o líquido a 48 graus Celsius, os micro-organismos são eliminados. Ele recomenda que alimentos, bebidas e instrumentos cirúrgicos sejam fervidos antes do uso. Mais um cidadão esbraveja. Eu tenho liberdade de decidir se vão ferver as coisas ou não, pô. A notícia se espalha e todos aderem ao movimento. É o fim da pasteurização. E a humanidade é condenada a morrer de diarreia e infecção. Isso lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Inglaterra, 1940. Após retornar de férias, o médico Alexander Fleming lembra que esqueceu em sua mesa placas com culturas de Staphylococcus aureus. Uma bactéria altamente infecciosa. Ele repara que as placas estão cobertas de um mofo e que, ao redor dele, não há bactérias. Ele indica que o fungo, batizado de penicilina, seja usado no tratamento de infecções. Mas um médico protesta. Eu tenho liberdade de decidir se vou dar um fungo pro meu paciente ou não, porra. O médico tem a liberdade total pra trabalhar com o paciente. Total. Um cidadão comenta. Esse mofo é uma invenção dos soviéticos pra acabar com o capitalismo. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer pra vocês. A notícia de que Fleming estaria empurrando um mofo comunista. Alguém conhece algum empresário socialista? Algum empreendedor comunista? Se espalha e é o fim dos antibióticos. Acabou, porra! Brasil, 2021. Eu estou no limite, Brasil. Durante uma das piores pandemias da história, cientistas conseguem desenvolver vacinas em um tempo recorde, que reduzem drasticamente as taxas de mortalidade. Eu não tomei a vacina. Quem quiser seguir meu exemplo, que siga. Quem não quiser, que não siga. Isso é liberdade. Mas um cidadão de bem protesta. E a minha liberdade de não tomar vacina, onde fica? Uma mãe também se revolta. Eu sou livre pra não dar vacina pros meus filhos. E um presidente declara. Se um cidadão não quer tomar a vacina, é o direito dele, ponto final. Jair, Messias, Bolsonaro! Não vai ser o fim da civilização. Mas bem que merecíamos. Esse é só um trecho de um episódio do Medo e Delírio em Brasília. Pra escutar na íntegra, segue a gente no seu agregador de podcast favorito. Bora passar raiva? Bora! 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 Agora!